Olá, eu sou a Patrícia, esse é o canal Patrícia Viaja e hoje vai começar mais um vlog da série de vídeos da nossa viagem pela Bolívia. Hoje é o último vídeo, nós estamos voltando para o Brasil, a gente já está no aeroporto aqui de El Alto, em La Paz, e vamos pegar um voo para Lima, no Peru, e depois de Lima até São Paulo. Talvez a gente saia em Lima para conhecer a cidade e mostre alguma coisa para vocês de lá, algum ponto turístico. Bom, para sair do aeroporto quando nós chegamos estava de dia, então a gente pegou um minibus mesmo, uma van, e custou 4 bolivianos e 60 centavos para cada um. Como a gente ainda estava com mochila, foi tranquilo, não tinha problema nenhum. Só que para voltar agora, o nosso voo sai de madrugada, então a gente teve que chegar aqui no aeroporto 1h30 da manhã. E aí nós voltamos de táxi, e aí o táxi lá do centro até aqui custou 70 bolivianos, por conta do horário. Em geral, se for durante o dia, eles custam 40 bolivianos, mas, como é de madrugada, é mais caro, né? E é isso, agora eu vou mostrar um pouco do aeroporto aqui da sala de embarque. Tem algumas lojas aqui. Tem um restaurantezinho bem charmosinho aqui, que a gente está sentado, tomando um café. E depois vocês assistem aí como é o voo com a Latam, saindo de La Paz até Lima, e depois de Lima até São Paulo. Tem um restaurante, tem uma cafeteria, e os preços do aeroporto são um pouco mais caros mesmo. E aí a gente paga um cafezinho aqui, 15 bolivianos. Tem umas coisinhas aqui de lembrancinha pra vender, em média. As lembrancinhas, os imãs, estão cerca de 12 dólares, tá? Aqui no aeroporto. Na cidade, custa 10 bolivianos. A 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 cidade, custa 10 bolivianos. Não mostramos para vocês aqui na cidade de Lima Porque a gente foi visitar o Fortaleza do Real Felipe E não podia filmar lá Porque é uma área militar lá também Mas é bem interessante para quem quiser fazer visita Para conhecer quem gosta dessa parte de história militar Daí a gente saiu, ficou umas horinhas fora do aeroporto Voltamos E agora a gente já vai embarcar com o destino a São Paulo Com a Latam também E estamos aguardando aqui Pelo jeito vai atrasar um pouco Mostrar para vocês No outro a gente não mostrou Porque foi rápido Eles serviram um muffin Um bolinho E tinha a opção de café, suco, água ou chá Ou refrigerante E só Mas esse como é mais longo Eu acho que eles vão servir refeição Porque eu podia ligar para escolher uma refeição especial Eu não liguei porque as ligações para a Latam são pagas O minuto da ligação Daí eu não quis ligar Quando é pelo site que dá para a gente escolher É mais fácil Aí eu já escolho mesmo Mas você tem que ligar e pagar para ligar Não faz sentido, né? Para você pagar para poder escolher uma coisa Então Aí eu mostro A gente mostra a vocês, tá bom? Estamos acabados Muito cansados Porque a gente acordou A gente não dormiu, né? Porque a gente Madrugando A gente dormiu de tarde E dormiu até tipo meia noite e meia Aí a gente acordou Foi para o aeroporto Deu umas cochiladas lá Umas cochiladas no voo E depois direto aqui Não dormimos nada, né? É Dormi só em casa agora É Quero minha cama Meu lençol Minha toalha Minha água Meu sabonete Meu tudo Minha água Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto